O número de casos diagnosticados na Coreia do Sul é o quinto mais alto do mundo, que a taxa de letalidade do coronavírus lá é de 1%. Em Portugal, o cenário é bem diferente, mas depois da segunda morte confirmada por Covid-19, o governo decretou estado de emergência. Infelizmente, chegou ao nosso Brasil e agora aqui no nosso estado de Rondônia. Para isso, fizemos um decreto extremamente rigoroso, mas é para salvar vidas, é para impedir a propagação desse mal terrível, para não atingir a sua família. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias, para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas, para! Eu me auto-isolei. Eu não corro o risco de ser contaminado e nem corro o risco de contaminar alguém. Em meio ao caos, insegurança e medo, todos precisam continuar de algum jeito. Estamos passando por uma situação extremamente complicada em todo o mundo e ninguém estava preparado para isso, que é o coronavírus. E o que fazer quando a medida de prevenção para combater o Covid-19 é bem clara? Ficar em casa. Os rondonienses precisaram se reinventar e a maior aliada neste momento é a tecnologia. E foi o que fez esta academia de Porto Velho para incentivar a prática da atividade física. Nós, periodicamente, estamos fazendo lives com aulas de treinamento funcional, aulas com o que você pode fazer na sua casa. É uma live sem custo, uma live que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com internet, consegue fazer. Diogo destaca a importância dos exercícios neste momento. Nós não costumamos passar muito tempo desde casa e agora, nesse período de quarentena, nós vamos ter que passar. Então, diante disso, é importante você também praticar atividade física para manter a sua saúde mental, ter uma ocupação, ter uma rotina. Então, façam atividade física regularmente no período de quarentena. E a Carol já está se adaptando à nova rotina. Nós adotamos, né, essa medida como prevenção para tentar, no meio desse caos todo, continuar fazendo a nossa prática de atividade física, seja com saco de arroz, seja com algo que tenha peso, seja com o que for uma panela de pressão. Faça a sua parte, se movimente, não deixe, porque isso vai passar. E até eu resolvi encarar o desafio. Procure uma atividade física regular, na internet tem um monte, e nós do Megatrend estamos fazendo aqui pertinho de você, para que você faça, uma vez ao dia, pelo menos 40 minutos de atividade física. Tudo isso vai passar. Então, é uma fase que nós estamos passando, é uma fase para nós repensarmos a vida que estávamos levando. Faça a sua atividade física, evite reclamar e sempre repense. O que você está fazendo hoje que você não fazia ontem? Nós da saúde estamos trabalhando muito, talvez mais do que você imagine, pela sua saúde, pela saúde da sua família, pela nossa saúde. Entretanto, tudo isso é em vão se você não fizer a sua parte. Por favor, fique em casa.